Fala aí, galera do canal Dicas com Carol Barros, servido para mais um vídeo aqui no canal. Gente, já tá caindo a noite aqui em Londrina, tá bom? Vamos mais correria agora pela parte da tarde. E ó, gente, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Eu estou aqui na bíblia da Ketlyn, da minha sobrinha. Olha só que benção, olha que maravilha. Olha, gente, o pé no chão, meu. Muito da hora, muito de Deus isso. Carol, eu tô com os dois pés no chão, olha aí, ó, gente. Meu, isso aqui é um sonho de toda baixinha, tá? Aqui é 1,58. Mas bom, gente, esse vídeo aqui é um vídeo muito esperado, de muita gente, muito pedido. E eu vou fazer esse vídeo mostrando a aceleração da mão junto com redução do pé. Carol, como é que tu acelera, como é que tu reduz, como é que é o procedimento junto? Gente, já falei pra vocês. Aqui é dicas, aqui são alguns conselhos, algumas coisas básicas. É válido lembrar, gente, autoescola, tá bom? Autoescola, por quê? Tem que estar legalizado na terra e tudo, toda essa questão aí, né? Ai, Carol, mas é a lei de Deus. A lei de Deus é uma coisa, a lei terrena também tem que ser respeitada. Gente, autoescola, tá bom? Isso aqui é só uma dica, só uma técnica, só algo, tá bom? Cada um anda do seu jeito, aqui é algo que eu aprendi, é uma técnica minha, tá bom? E sem muita enrolação, a gente vamos pro vídeo. Tô aqui no neutro. Vamos lá, Frank. Eu estou com o Frank, meu cameraman. Tem um vídeo desse lá no canal do Frank, tá bom, gente? Olha, quando o garoto assenta é bem melhor, cara. Bem melhor. Bom, vamos lá, eu tô aqui meio que na contramão. Vou pegar essa mão aqui, porque é minha mão. Tô de primeira, viu, gente? Existe dois tipos de redução, ó. Primeira. Ganhou força, ó. Tá indo pra 40, acendeu, ó. Viu? Mete a terceira aí, ó. Quando tá se aproximando dos 60, é porque tá pedindo marcha aí. Aí você vai meter aí a quarta marcha, tá bom, gente? Acho que eu nem sei mais andar de bicho. Ó, pra reduzir, você pode reduzir aqui. Ou tu pode reduzir aqui. Como é que eu faço essa redução? Ó, deixa de acelerar. Quando a moto tá de segunda marcha e ela cai com uma marcha fraca, ó. E você faz a redução com ela quase parando, ela não vai dar tranco, gente. Só que de segunda pra primeira, ela vai dar tranco um pouquinho, porque isso é até normal, gente. Porque são duas marchas de um pouco de força da Honda Beast. Tem gente que às vezes até zoa. Ai, meu Deus, Honda Beast tem força. Gente, tem força assim. No entanto que alguém entra no muro aí e quebra a sua cara. Então, ela tem força assim. Então, por favor. Vamos respeitar essa questão, ó. Primeira. Segunda. Olha como que eu faço essa passagem de marcha. Essa é essa redução, ó. Quase parando, ó. Viu? Ela não deu tranco, gente. Eu vou ensinar com um pouco mais de precisão pra vocês. Tô aqui de primeira marcha, ó. Segunda. Deixo de acelerar, ó. Terceira. Vou reduzir, ó. Deixo de acelerar. Faço a minha curva. Faço o que eu tenho que fazer. Você observa que ela ganha... Ela ganha quilometragem pra passar. E ela tem que perder quilometragem pra reduzir. Por quê? Porque se você reduz ela com muita quilometragem, ela vai dar o tranco. Então, eu tô aqui de primeira. Presta atenção, ó. Segunda. Espera ela ganhar quilometragem. Terceira. Vou reduzir. Pra reduzir. Mesma coisa, ó. Eu não tô acelerando. A moto tá só descendo. Agora eu vou fazer a redução. Por quê? Eu tô no limite pra reduzir, ó. Treio. Ah, eu vou entrar aqui. Já foi. Não deu tranco. Por quê? Eu vou encostar aqui pra você poder ouvir melhor. Eu vou encostar pra você poder entender do que eu tô falando. Eu vou mostrar pra você uma teoria. Ó, preste atenção. As marchas da Honda Beach, ó. Primeira marcha, tem uns 20 quilômetros. Segunda marcha, tem uns 40 quilômetros. Terceira marcha, tem uns 60 quilômetros. E assim vai. Então, o que acontece? Não precisa ser exatamente essa numeração. Ai, Carol, 40. Gente, isso é uma base. Pode ser 42, 43. A moto já começa a ficar... É porque ela tá pedindo marcha. E você vai passando. Como que é feito isso? Se você tá aqui acelerando, você deixa de acelerar, tá bom? E passa a marcha. Porque se passar a marcha também acelerando, aí tu arrebenta com o teu motor. Pra reduzir a mesma coisa. O que é que você vai fazer? Você não vai esperar ela ganhar a quilometragem. Você vai esperar perder. Como que ela perde? Eu tô acelerando, é a mesma coisa. Paro de acelerar. Ela vai perder a velocidade, né? E você freia malmente, dependendo da percepção do teu trânsito. Aí se tu tá pilotando com muita velocidade, se tem alguém atrás de ti, alguma coisa parecida. Porque isso que eu falo aqui, gente... Eu falo rápido, né? Eu sei disso. Porque isso que eu falo aqui parece ser rápido, né? Ou parece uma coisa lenta. Mas no trânsito não tem dessa. Então, o que eu tô ensinando aqui, você tem que tá ligado. Porque isso vai acontecer a qualquer momento. Então, você precisa reduzir... Vamos supor que você tá aí de 80 e precisa reduzir pra 60. Você não pode só deixar de acelerar e pan de reduzir. Não, você tem que deixar de acelerar, esperar ela cair de 80 pra uns 60, 56. Aí sim, tu faz a tua redução. Porque se tu fizer ela com 58, 55, ela vai dar tranco. Porque ela tá com muita aceleração. Ela não tá de acordo pra reduzir. Não sei se eu consegui te explicar. Vamos pra prática? Só pra te entender. Peraí que a moto, ela tá com marcha. Tem aquela questão. Carol, tem gente que chega aqui no canal e fala. Agora eu fiz isso e me lembrei. Carol, eu liguei a moto, a moto não sai do lugar. Provavelmente a tua moto deve tá com marcha. Então, ela fica meio atravadona aí. Gente, tô de primeira. Tem um par aqui, ó. Passei aqui pra segunda. Não tô nem jogando seta. Porque tá bem tranquilinho, ó. Tô de segunda, tá bom? Presta atenção. Ó, ela tá pedindo marcha, ó. Tá se aproximando dos 40. Ela pede marcha, ó. Terceira. Tô de terceira. Eu vou reduzir. Então, eu vou entrar aqui, ó. Deixo de acelerar. Jogo a seta, freio malmente, ó. Viu? Ela não deu tranco. Ela não deu tranco. Olha esses cachorros rindo. Vocês viram aí, gente? Ela não deu tranco. Tô de segunda, ó. Tô de primeira. Agora que tem um par aqui, passa a ônibus. Então, é bom tá de primeira mesmo. Primeira. Olha aí, aqui, ó. Viu? Pedindo marcha. Segunda. Ó. Terceira. Tô de quarta. Tô de quarta. Tá vendo, gente? Vou dar uma reduzida agora, ó. Deixa de acelerar. Não precisa tirar a mão. É só pra me mostrar pra ti que eu não tô acelerando. Eu espero ela cair, ó. E eu faço a redução. Viu? Não deu tranco. Essa redução, ela pode ser feita tanto assim, ó. Como eu falei pra ti, agora. Ou assim, ó. Com o pé assim. Isso aí vai de pessoa pra pessoa. Só pra te entender, ó. Ou ela pode ser feita assim. Eu gosto assim, tá bom? Ou ela pode ser feita assim, ó. Deixa de acelerar. Reduz, tipo, com o calcanhar. Só que assim, gente. Eu acho meio complicado com a parte do calcanhar, sabe? Eu acho que isso é muito... Olha esse homem. Fazendo doidíssimo com a criança ali na frente. Tá passando com tudo ali, ó. No quebra-mola. Olha só. Fui olhar pra ele. Tô até no nível. Tô até apagando o nível aqui pra vocês verem. Viu? Segunda. Vou reduzir, ó. Deixa de acelerar, se eu não freio. Segura o pedal de redução. E se às vezes fizer... Na hora que tu tá reduzindo e fizer assim, ó. Vrum! É porque tu demora a tirar o pé do pedal de redução. Porque se tu... Se tu reduz e tu deixa o teu pé ficar lá. E tu vai acelerar aqui. A moto pode até mesmo dar aquela implicada. Assim como já aconteceu com a Blenda. Quem conhece a Blenda sabe que ela é minha irmã. Aqui no canal já fez vídeo comigo. Então, se tu faz essa redução e mantém o teu pé ali no pedal de redução e fica acelerando, capaz que a moto tenha aquela indicada, aquela figura assim. E isso aí é riscado. Por isso que tem gente que quer ver sobre parede aí, entrar na árvore, no muro. É por conta disso, gente. Gente, vai desculpando aí se esse áudio não estiver legal. Tá bom? Tô aqui de segunda. Vou dar espaço pra esse carro que ele tá aqui. Só pra você ver. Carol, eu tô de segunda e quero ir pra primeira. Meu! É quase 10km. Ó. Eu vou ter que esperar perder, porque senão eu vou arregaçar aqui com a moto da pessoa aqui da Ketri. Ó, viu? Viu aí, ó? 6, 7. Não adianta tu querer reduzir de segunda pra primeira com 10, 12, porque é tranco. É tranco no acerto. E às vezes de terceira pra segunda. Como eu falei pra ti, são duas marchas da Honda Beast que tem mais força. É claro que eu não tô falando de 250 aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que é ignorante em relação a isso. Ai, meu Deus. É uma Honda Beast. Eu vou parar lá no espaço. Eu vou lá pro Japão. De tanta força que ela tem. Tem gente que é ignorante em relação a isso. Não é que ela é uma moto... Ai, meu Deus. Eu vou embora lá. Não sei pra onde. Mas pra quem tá aprendendo isso aqui, gente, E a aceleração é... Ó, entendeu? Ó, se você não sai, você vai conseguir aquela coisa, entendeu? Então, a aceleração pra quem tá aprendendo atrapalha bastante. E por isso que eu ensino pra vocês. Tá começando? Sai de segundinha. Já pegou a prática? Pegou a técnica bacana? Sai a de primeira. Por quê? Enquanto tu sai de segunda... Olha esse cachorro. Será que ele tá perdido? Tenho pena de cachorrinho perdido. Acho que ele tá atrás do dono dele. Porque, gente, quem tá aprendendo, tem muito nervoso, tem muito medo, às vezes já caiu, tem um certo trauma, tem um carro querendo passar aqui, dá espaço pra ele. Então, eu te deixo essa dica aí. Mas, bom, gente, a noite já caiu, já tá a noite aqui em Londrina, tá bom? Agora que vai começar a cair, na verdade. 7h17, vai começar a cair. Ó, essa linha amarela tracejada aqui, pra quem tem suas dificuldades aí, não sabe, ela pode entrar, ela significa que você pode fazer alguma manobra nela. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu tô encerrando esse vídeo, estou indo pra cada vez meus filhotes. Que Deus abençoe tua vida. Um grande abraço. Então, amo vocês, tá bom? Amo vocês, vocês estão sempre presentes em minhas orações. Ai, caramba, você nem me conhece, mas Deus, ele te conhece. E quando eu falo, Deus abençoe meus inscritos, Senhor, vai de contra, aquele que precisa de milagre, de cura, de uma libertação, de porta aberta. Ele sabe de quem que eu tô falando, ele sabe, tá bom? Não pense que Deus não te conhece, que Deus não te vê, porque ele te vê, meu querido. E é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo, Deus abençoe tua vida. Tamo junto e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí